E mais um evento teste para as Olimpíadas movimenta a cidade do Rio de Janeiro. Esta é a terceira maior Bahia do mundo, Bahia cheia de contradições. Vamos falar da Bahia de Guanabara? Você tem acompanhado aqui no Rio, a polêmica. A série de testes para a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Nesse sábado, as provas de Bela e Maratona. Bela e Maratona 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 Bela e Maratona